Olá, meus amores! Tudo bem com vocês, minha gente? Ainda vou, pessoal, varrer a casa, lavar o banheiro e tomar um banho. Como é que vocês estão, meus amores? Comigo tá tudo bem, graças a Deus, né? Vou almoçar. Eu não ia gravar pra vocês, mas o comezinho desse daqui, gente, terminei neste ano de estrelar meu ovo. Minha carnezinha, que não sei se vocês aí gostam. Gente, ó, tá quente e muito gostoso. A feijão aqui, ó, que é feijão, minha gente. E carne no feijão, costelinha. E é isso, meu povo lindo. Que delícia! Delícia! Meus amores, tá muito quente. Esses dias eu só lavando roupa, gente, mas hoje eu não vou lavar, tô muito cansada. Às vezes eu esteio dois ovos, mas eu só estralei um, gente, porque eu comi duas bananas. E hoje eu merendei pão de milho com manteiga e leite. Que é assim, gente, eu não sei se vocês comem, mas é tão bom. Vocês colocam pão de milho, olha, depois vocês colocam de lado o leite, mas é leite em pó. Aí depois, minha gente, vocês vão... Bota a manteiga de lado, porque eu sei como uma parte com manteiga e uma parte com leite. E é isso, meu povo lindo. Quando estiver dando caju, gente, vou fazer vídeo pra vocês dos cajus. Ficando caju tão docinho. Pra quem gosta, é bom o suco. Minha gente, é tão forte, sabe? Suco de caju. Aqui é carne e o feijão. Eu ia fazer, pessoal, uma fritada, uma malassada, um omelete. Tempo da minha mãe, minha mãe chamava malassada. Aí a gente chama também. É tão bom, né, pessoal? É de tudo, de sardinha, só de verdura. Hoje eu... Aqui, gente, aqui tem um chiqueirador, a gente estrala. Mas é um exercício, sabe? É um exercício. Minha gente... Isso aqui a gente fica dolorido. Mas é com o que as vacas atendem. Aí vai lá pro outro lado. Um abraço pra você, minha amiga Cícera. Canal da Cícera. Um abraço aí pra minha amiga Clé. Clé Ramos e a minha amiga Marina. Marina. Marina, vocês dizem assim, minha amiga faz um cafezinho, não foi? Marina, você tem neto, tem filho? Tem? Gente, minha gente, eu vejo vocês. A Mayara fala comigo, a Mayara. Eu vi o rir da casa da Mayara. Gente, a Mayara era pra fazer... Abrir um cantinho, sabe? Porque... Aonde ela mora, gente... Aqui é porque a lagoa daqui, ela... Ela é funda. E lá é bom, né? Botei na panela de pressão, minha gente. Feijão. Está bem molezinho. E aí, eu ia botar... Eu ia colocar aqui no... No feijão, ou... Na carne moída, minha gente. Ah! Era... Era repolho. Salpicão também é tão bom, né, minha gente? É... Eu comi duas bananas quase perto do almoço, acredita? O que é mais firmado, minha gente? Eu tô achando estranho, minha gente. É uma... É uma pessoa que sempre eu vou no cantinho dela, ela vem na minha... Ela não fez mais vídeo. A canal... Risa. Então, assim que... Assim que chegava, né? Eu vi logo. Um abraço aí pra Deda. Gosto de assistir meus vídeos. Muito obrigada, viu, Deda? Muito obrigada, minha gente. Eu ainda tenho vídeo de pé de Itá. Não, isso aqui eu vou soltar hoje, tá bom? Um abraço pra minha amiga Edna. Minha amiga Canalzinha na Cozinha. Amara. Um abraço também pra minha amiga Ceice. Minha amiga, muito obrigada. Você tá mandando um abraço... Pra mim, tá bom? Você e seu esposo. Que Deus abençoe cada vez mais você e seu cantinho. Um abraço pra sua filha. Minha amiga... Eu fiquei com... Água na boca daquelas bananas que você faz com peixe. Minha amiga Ceice, é porque assim, sabe? Eu queria saber... Se aquelas bananas, elas são verdes. Ou é... Ou é de vez. Deve ser muito gostosa. E eu vou fazer... Com peixe. Ouvi você e sua amiga fazendo. Já duas vezes. O que eu vi vocês fazendo foi três. Eu fiquei com água na boca. Banana com leite de coca deve ser muito bom, viu? Muito gostoso mesmo. E pra minha amiga lá da... Pé da Serra da Araruna. Minha amiga e meu amigo Edilson. Que é a... O nome dela é Anaíze. Minha amiga Anaíze... É... Esse pé de corante, sabe? De colorau. O meu esposo que ganhou lá... Quando ele tinha... Ela tinha... Quando ele trouxe... Ele não custa botar, sabe? Depois que ele cresce no estante, ele começa a florar. Desculpa, meu povo. Aí, sabe? Quando... Ele já... Até a gente colher, né? Tirando, vocês viram e tudo. Aí, tá ali. Eu tô colocando no sol. Que é pra eu fazer quando eu for fazer. É mostrar pra, né? Meus inscritos do meu cantinho. Do meu canal. Quem gosta de mim. Né? E é isso, meu povo amado. Um abraço pra Silene. Silene. Um abraço pra você, minha linda. Pra você, Mayara. Eu já falei de você, Magna, agora. E é isso, meu povo linda. Eu vim aqui fazer esse vídeo. Vai ser pequeno. Porque quando eu... Tô com fome, é rápido eu como. Eu achava que nem comia. Sabe por quê? Porque eu tinha tomado... Comido duas bananas. E a banana e maçã, elas são bem... Né? E é porque... Eu gosto de tomar bananada, minha amiga Luzia. Porque a bananada, ela... Quando eu tô com vendetta de tomar, eu tomo dois, três copos. Antigamente, eu tomava muito. Mas, antigamente, eu aprendi a fazer essa vitamina, assim, com a senhora que Deus já levou. Que era lá na casa da madrinha da Renata. Que, quando eu era mais nova, eu trabalhava, sabe? E é isso, meus amores. Fica todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aí, eu vou falar...